Salve Black, poderia comentar como conheceu Sabotage e sobre a história com o livro do Maquiavel? Isso? É, Maquiavel. Ah, o Príncipe, que eu emprestei pra ele ler? É. Como é que ele sabe disso? Ele tá perguntando... Boa! Ele perguntou aqui, né? Ele leu rapidinho. Não é um livro grande. Ele leu rápido, me devolveu. Ele é muito inteligente, captava as coisas, absorvia as coisas muito rápido. E quem me apresentou Sabotage foi o Max B.O. Sim, sim. Junto com o DJ Marco. Pode crer, Marco. Na casa do falecido Dom Cabê, aqui em São Paulo, ali na rua Japurá, ali perto da Câmara dos Vereadores. Eu morava ali, eu, Speed, e Max B.O. E um dia eu acordei e tava aquele cara lá, com aquela janela na frente ali. E eu não sabia quem ele era. Eu não sabia quem ele era, eu não tava muito ligado quem ele era. E aí o Max falou, esse aqui é o Sabotage, esse aqui é o Black Alien. Ele falou, Black Alien, cara, sou muito seu fã e o caramba. Aí a gente tomou um café e viemos andando aqui pra galeria. Tá ali da Japurá, pertinho ali da lanchonete Estadão. Pra cá, pra galeria. Quando a gente chegou aqui na galeria, a gente já era amigo. Foi esse tempo. Foi esse tempo. De caminhada, a gente já virou amigo. Naquele mesmo ano foi quando eu gravei o disco. Ah, que louco, mano. Eu gravei a música em um bom lugar. Então você tava morando aqui em São Paulo quando rolou isso? Tava. Eu moro aqui desde 99. Sim. Com idas e vindas. E direto desde 2013. E aí